Nunca mais jogue fora rolinho de papel higiênico. Vou começar cortando o retângulo do nosso rolinho, vou colar aqui dos dois lados um pedaço de papelão, tiro o excesso e vou vir colando uma ajuda dos lados e ao redor do nosso rolinho. Vou cortar os excessos que sobraram dos lados e no meio. E essa parte já está pronta. Agora eu vou pegar um CD velho, vou colar aqui um tecido, vou colando também as pontas e vou pegar aquele rolinho que a gente decorou e vou colar no nosso CD. Colo bem pra ficar bem firme e agora eu vou cortar o círculo de papelão e vou cobrir ele com uma juta. Vou fazendo todos os acabamentos e agora eu vou colar aquele CD no nosso círculo de papelão. E ao redor eu vou colar aqui uma rendinha de flor. Vou utilizar ela também pra colar aqui na frente do nosso rolinho. Nossa peça já está pronta e agora eu vou fazer dois dele. Vou pegar aqui dois palitos de picolé e vou colar os dois juntos. E esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui qual nota essa ideia merece. Um beijo e até mais!